Amém. 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 Exemplo do Confesso a Deus. Confesso a Deus. E as Vós, irmãos, que pequeiros a cedre com as pensamentos e palavras, atos e ambições com minha peste a minha sangrã e fulpa e peça à Virgem Maria ao addressed dos Bentos e à Vós, irmãos, que fiquei com minha Anderson, Nosso Senhor. Amém! Amém! Senhor, tem de piedade de nós! Cristo tem de piedade de nós! Senhor, tem de piedade de nós! Glória a Deus! Pai, na terra os homens que forem amados! Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai, poderoso! Nós os levamos, nós os bendizemos, nós os adoramos! Nós os glorificamos! Nós os damos graças por vossa excelência glória! Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênesis! Senhor Deus, Conselho de Deus, Filho de Deus do Pai! Vós, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós! Vós, que tirais o pecado do mundo, acolê a nossa súplica! Vós, que está direito do paraíso, tem de piedade de nós! Salva-se, pois o Santo! Salva-se, o Senhor! Salva-se, o Altíssimo Jesus Cristo! O Espírito Santo na glória de Deus Pai! Amém! Salva-se, o Senhor! Senhor! Oh Deus, Senhor de Deus, que nos conceder, Clone, a... ...que nos persegar, São Pedro de São Paulo... Conceder a vossa igreja... Seguirem todos os ensinamentos destes agósticos... ...que nos deram aos esprezinhos Rei da fé! Por Vosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo. Filhos queridos, já fui oferecido este sacrifício e chegou o tempo de linha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor justo juiz naquele dia. E não a dará somente a mim, mas a todos que tiverem esperado com amor a sua aparição. Mas o Senhor me assistiu e me deu força, a fim de que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, eu viva por todas as nações. Eu sou libertado da boca do leão. O Senhor me libertará e toda obra lá me levará salvo para o Seu Reino Celeste. A Ele a glória são os cegos e os cegos. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Salve tudo mal orn sai que o tempo intentional na vida. Dia com tênis no Pedro. Pastor Dad. Palavra do Senhor. Amém. Amém.